Este é o nosso último vídeo da série de vídeos em Poços de Caldas, onde mostraremos a segunda parte dos pontos turísticos nessa linda cidade de Minas Gerais. Você irá conhecer um pouco do relógio e calendário floral, Termas Antônio Carlos, Fonte dos Macacos, Cascata das Antas e o Mercado Municipal de Poços de Caldas. Daremos dicas importantes que irá te ajudar. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e marque o sininho de notificações. Para chegarmos ao relógio floral e calendário floral, passamos pelo Parque José Afonso Junqueira, que fica localizado atrás do Palace Hotel Poços de Caldas. Como citado no vídeo anterior, o local tem um belo cenário e o acesso é gratuito. O que o pessoal tem um pouco do vídeo na área? O que o pessoal tem um pouco do vídeo? O que o pessoal tem um pouco do vídeo? Ótimo! Projetado de forma inclinada há muitos anos, além de marcar a hora exata, o relógio floral é um local ideal para tirar belas fotos. Inaugurado em 6 de novembro de 1972, o atrativo turístico é um dos mais importantes cartões postais da cidade. O projeto é do casal astríaco John e Elizabeth Canta, paisagista, à época moradores da instância. O presente foi dado no dia da comemoração do primeiro centenário de fundação do município. Ao lado das termas Antônio Carlos, na área central, o calendário floral é composto por variadas flores, plantas, placas de cimento e pedrinhas, onde marca a data e a estação do ano com atualização diária. É um local marcante para registrar sua passagem pela cidade. O calendário é atualizado diariamente e está localizado em um dos principais atrativos da cidade, o Parque José Afonso Junqueira, o que traz uma moldura especial para o local. A CIDADE NO BRASIL O edifício foi projetado pelo arquiteto Eduardo Perdeneiras, no estilo da arquitetura atlética, refletindo tendências da época, com predominância do estilo neoclássico. As obras de construção tiveram início em 1928 e foram inauguradas em março de 1931, destinadas ao tratamento hidro- e fisioterápicos. A água sulforosa utilizada nas termas Antônio Carlos provém da fonte Pedro Botelho, localizada ao lado do prédio. Essa água surge naturalmente a uma temperatura de 45 graus Celsius e é utilizada nas banheiras a uma temperatura de 37 graus Celsius. Visitar as termas Antônio Carlos é mergulhar em uma experiência única, onde a grandiosidade arquitetônica se une aos poderes curativos das águas sulforosas. O local é conhecido popularmente como Fonte do Leãozinho, nome sugerido pelo chafariz em forma de leão, esculpido em mármore. Destaca-se não apenas pelo aspecto arquitetônico, paisagístico, mas também por sua importância como nascente abastecedora das termas Antônio Carlos e da piscina do Palace Hotel. A fonte Pedro Botelho faz parte do patrimônio do complexo hidrotermal e hoteleiro de Poços de Caldas. A temperatura é de 45 graus Celsius entre as fontes de água sulforosa quente e a de temperatura mais elevada. No mesmo local encontra-se as nascentes Chiquinha e a Mariquinhas. A fonte da Praça Dom Pedro II é a mais visitada da cidade. As águas sulforosas e termais possuem características terapêuticas, águas que, inclusive, deram origem à cidade. As águas termais são o principal atrativo de Poços de Caldas e a Fonte dos Macacos é um dos locais onde o visitante pode desfrutá-la gratuitamente. A fonte abastece o balneário Dr. Mário Mourão. O prédio é totalmente revestido de tijolinhos e pedra em sua parte externa. A inspiração veio de um projeto de uma igreja francesa, com formato de cruz, e foi finalizada em 17 de outubro de 1947, onde, na celebração de inauguração, esteve presente o governador do estado de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, que doou um carrilhão de sinos para a igreja. Em 2 de agosto de 1948, a paróquia recebeu o título de Basílica Menor, sendo na época poucas igrejas terem sido elevadas à dignidade da basílica, mas ainda no interior do Brasil. Em 1994, o Templo da Basílica foi tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Poços de Caldas, através do Ecleta Municipal nº 5564-94, devido às suas características peculiares. Pessoal, gostamos tanto do Parque José Afonso Junqueira, que retornamos novamente passando por ele. Fique mais um pouco com as imagens do Parque José Afonso Junqueira. Que cenário agradável e cinematográfico é este! Amamos demais esse local! Fique mais um pouco com as imagens do Parque José Afonso Junqueira, que é uma das suas características peculiares. A Música Antes de presenciar as quedas d'água da Cascata das Antas propriamente ditas, o visitante passa por um agradável bosque. As quedas da Cascata das Antas é um dos lindos cartões postais de Poços de Caldas. Rica em recursos hídricos, Poços de Caldas resolve associar os atrativos naturais da Cascata das Antas ao potencial hidrelétrico. Para se ter uma ideia, na área ao redor já foram catalogadas 194 espécies de plantas entre árvores, arbustos e ervas. Sem falar em 137 espécies de aves e 13 espécies de mamíferos, incluindo as antas, hoje não mais presentes por ali. A Cidade das Contalar No espaço, há vários pontos para a contemplação da paisagem. É possível passear pelas ruínas da primeira usina, um local muito charmoso em meio à natureza. É possível passear pelas ruínas. É possível se contemplar exemplares do Palmito Jussara, presente desde o sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, ou do coqueiro Gerivar, encontrado também nas regiões centro-oeste e sul do Brasil. Em 1898, foi inaugurada a sua primeira usina hidrelétrica, denominada Empresa Força e Luz, passando a ser uma das primeiras cidades do país a gerar a própria energia elétrica. Empresa Força e Luz Além da queda d'água, o visitante também pode passear pela barragem da usina. Não fomos conhecer a Cachoeira Véu das Noivas, pois o local estava fechado para reformas. A distância entre a Cachoeira Véu das Noivas e Cascata das Antas é de aproximadamente entre 4,5 km a 6 km de distância, o que torna bem interessante fazer os dois passeios no mesmo dia. Uma dica muito importante para você que virá na Cascata das Antas. Para você que for de carro ou de aplicativo, será necessário que você combine com o motorista um horário de retorno, pois o local não possui Wi-Fi e nem sinal algum para você usar seus dados móveis de seu celular. E aí 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 muito gostoso experimentar legal, show de bola caramba, tem gosto mesmo aquele gostinho mesmo tá ótimo, obrigado a gente fica até na dúvida qual é melhor todos os dois são bons olha aí, olha, delícia olha que maravilha, beloto a gente faz abacate paulista abacate fomido é diferente, né é só falar desse abacate vai nesse estado, tem muito frio é porquê? é porquê nunca comi dele, tem vontade de comer lá no Rio a gente não acha não é, no Rio não acha dele não é difícil legal bastante variedade já experimentamos ali um pedacinho de doce de abóbora queijo suco de uva muito legal, legal aqui que você experimenta um pouquinho de cada esse aqui é o pinhão esse é o pinhão Adriana eu conheço, nunca comi mas já vi o salário não conheço não tem uns docinhos que também é legal essa marca é uma marca aqui da cidade não não menina, a gente sai daqui como né, rolando né toda loja que a gente vai é uma provinha olha que lindo legal as doce de menos é incomparável né são deliciosos opa maravilha não tem um pouquinho de poxa chinesa esse aqui eu conheço ó, eu comprei esse nisso esse aqui também muito gostoso eu gosto obrigada um pezinho de porco só que não pezinho de porco já defumado um mas tem outras coisas Olha os feijos, que lindo. É incrível, café vulcânico. Legal, show. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar umzinho agora. Depois a gente vai, vai para um para a gente ir. É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilha. Deve ser um sonho. Para quem gosta de café, o sabor dele é maravilhoso. Eu não costumo chamar o de mercado, que eu falo para mim é o rabo dele. Delicioso. É muito gostoso. É, legal. O cheiro, o aroma dele é delicioso. Só o cheiro já dá para ver que é bom. Não é? E aí a gente tem o superior também, que ele é um pouquinho mais forte. E esse é o banheiro que ele tem essa adocicadinha. Show de bola. Opa, maravilha. Vou botar um adoçante, amor. Bota um adoçante para mim. Maravilha. É, tu está andando ótimo. Porque sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Gente, logo deixou as malas, já viu o que faz. É, para poder... Botou aqui para mim? Aqui já botemos. Já mexeu já? Então, maravilhoso. Vamos experimentar aqui o café. É que tem um pouquinho. É muito bom, delicioso. Ah, não, amiga. Não é porque... Olha lá. Ó, um doce de leite com o quê? Ela ama limão siciliano, ela, Adriana. É um limão de todos os chifres. É muito bom, né? Ó, moço, prova também. Ah, vou provar mesmo. É muito bom, tia amigo. Vou provar. É maravilhoso, gente. Esse aqui vai mudar aqui. E é, bem diferente. O sabor do limão, né? É, ele é bem saturado. Legal. Ó, a gente também tem um de café. Diferente. Vai dar aqui rosso, né? Tá enjento. Ó, delícia. Ó, o de café, irmão. Opa. E ele tá ganhando de sobra. É um doce de leite mesmo, né? É um doce de leite mesmo, né? Ele tá ganhando de sobra, né? Ele é bem forte. Diferente. Diferente. É bom. É quando a gente vê... A pessoa tá vendendo com medo. É uma delícia. O café tem gosto de café. O limão, isso. O limão, isso. O limão. O limão, isso. E ele tá ganhando de sobra.